aí ó meu deus aí ó coral de parede quem já viu ó vai subir tá subindo ó ué gente ela mora aí ué nós que nunca vimos aí meus amigos vocês que gostam de sentar em qualquer lugar sem prestar atenção lugarzinho aqui ó ótimo para sentar tá vendo a altura muito boa uma aguinha ali para que tomar olha aqui ó verdadeira tá verdadeira o início da cabeça lá dela tá cobra é branco a mesma que ela montava para cima agora ela ficou com vergonha da câmera não quer aparecer não o ô minha filha olha o tio aqui ó a gente coral é cobra e cascavel jararacuçu jararaca pico de jaca são serpentes tá bom olha aí que gracinha é linda né olha essa cor não quer subir quietinho e outra coisa coral não dá bote tá coral não dá bote tem muito acidente com coral ela tá dentro do chapato né você sentar em cima dela pegando a pedra e a mesma tá lá dentro e vem acontecer o acidente tá bom cobra nenhuma pica sem razão não ela pica para se defender tá eu vou chegar próximo dela sem o zoom sem o zoom com celular para vocês virem eu não sei como é que ela agarrou aqui aí tá geladinho aqui tá gostando sem zoom aí de pertinho por favor o o eu eu o